Hoje Eu vou Vou abrir meu coração Deixar você entrar O tempo me cedeu Sabedoria e eu Só tenho a agradecer O que você me traz Agora é pra valer É só Deixar viver Deixar viver Hoje O novo nasceu E a velha criança Faleceu E não venha me falar Que eu deva regressar Eu vou Eu vou Vou abrir meu coração Deixar você entrar O tempo me cedeu Sabedoria e eu Só tenho a agradecer O que você me traz Agora é pra valer É só Deixar viver Eu vou abrir meu coração Eu vou ter Eu vou te darei Vou abrir meu coração Deixar você entrar O tempo me cedeu Sabedoria em eu Só tenho a graça de céu O que você me traz Agora é pra valer É só deixar viver Vou abrir meu coração Deixar você entrar O tempo me cedeu Sabedoria em eu Só tenho a graça de céu O que você me traz Agora é pra valer E só deixar viver 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 Obrigado.